Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os bastidores da busca do novo técnico do Corinthians. Sim, essa busca está acontecendo e surge um nome preferido, um nome mais cotado, você vai saber quem é. E também, quando ele chega. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, seja membro, tô te esperando e vamos juntos. Bom, todos nós já vimos que não dá mais pra esperar. O Corinthians não pode depender de um treinador aspirante, de um iniciante, de um aprendiz. Nada contra o Diego Coelho, que tem um trabalho considerável na base, mas que ainda não é treinador efetivo. O Corinthians, do tamanho que tem, pro tamanho que tem, pro tamanho que é, não pode ficar na zona do rebaixamento, pertinho dali, e depender de um profissional que ainda não está pronto. O Corinthians é muito grande. E o clube não pode ser abandonado por conta de outros interesses, como, por exemplo, uma eleição que está pra acontecer em dois meses. Por isso, os últimos resultados, e especialmente desempenhos, levaram o Corinthians, os diretores do Corinthians, especialmente o presidente André Sanches, que é quem tem a caneta, né? Já que o Duílio Monteiro Alves, que era o diretor de futebol, já se licenciou pra concorrer à presidência do clube, o André Sanches vai precisar buscar um novo técnico. E já começou a se movimentar. A ideia dele, sim, era manter o Diego Coelho. Mas a gente já viu que não dá, né, gente? A gente já teve tempo pra observar o Coelho, não só nessa passagem, eu sei que são poucos jogos, mas, poxa vida, o time involuiu. O time decresceu. O time piorou. Ele não apresentou nada de novo. E quando você troca o comando técnico, a primeira coisa que você espera observar no time, tudo bem que daqui a pouco você não consegue implementar um padrão, você não consegue fazer grandes alterações, mas é mudar a cara do escopo do time, mudar, mobilizar esses caras. E não me parece que isso tenha acontecido. A gente ficou, talvez, né, muito iludido por aquele jogo contra o Bahia, em que o Corinthians tomou um sufoco no segundo tempo. Muito mais pelas mudanças que ele fez ali naquele momento, quando promoveu garotos. Só que aí, no terceiro jogo, ele já retirou o Xavier, que tinha dado uma resposta muito melhor. Ou seja, ele não mostrou poder de mobilização, ele não mostrou nada de novo, ele não mostrou evolução no time. E não é só agora. A gente avaliou o Diego Coelho no final do ano passado, na reta final, quando o André Sanches demite o Fábio Carilli. E tinha uma vaga de libertadores ainda em haver. E o Corinthians quase deixou ela escapar. E mais do que isso, nos desempenhos, a gente não viu nada de novo. Só viu o Coelho, né, dando entrevistas, dizendo que agora nós vamos jogar pra frente. Meio que dando uma alfinetada no Carilli, porque havia uma exigência pra que o Corinthians jogasse mais pra frente, e não naquele estilo mais defensivo pelo Fábio Carilli. Só que o Carilli ganhou três campeonatos paulistas e um brasileiro. Vejam só. Eu concordo que o torcedor queira ver um time mais ofensivo, um time jogar mais pra frente, mas primeiro você precisa arrumar casa, né? Você precisa vir de trás defensivamente muito bem, pra depois ter uma capacidade de construção ofensiva. E hoje o Corinthians não tem absolutamente nada. Não tem nenhum sistema defensivo confiável, muito menos criatividade lá na frente. Pois bem, tudo isso que vem acontecendo nos últimos jogos, que a gente viu, derrota pro esporte, empate com o Atlético Goianiense horroroso, e depois da vitória contra o Bahia, mesmo sem jogar tão bem assim, levou o presidente André Sanches a cogitar uma mudança. E ele tá sendo convencido, ou sendo, digamos assim, pelos conselheiros, pelos seus pares, pelas pessoas influentes no Corinthians, a contratar um técnico pro Timão. Porque, na opinião do Andrés, ele manteria o Diego Coelho. Tem uma eleição daqui dois meses, ele passa o bastão, faz a transição e tudo mais, sem fazer loucura, sem contratar um novo profissional, sem fazer um recomeço, como a gente tá batendo na tecla aqui. O Corinthians tem que recomeçar tudo, tudo. Perder o tempo, o Thiago Nunes não fez um bom trabalho, acho que a aposta nele lá foi correta, mas não deu certo. E você não pode simplesmente deixar o clube, ah, deixa até o final do ano aí ver o que acontece. Não. O perigo, perigo existe. O perigo tá aí muito próximo na tabela. O Corinthians já caiu da Libertadores, tem uma Copa do Brasil aí, que pode ser uma possibilidade de título, mas precisa jogar muito mais. E não dá, não dá simplesmente pra você abandonar, pensando em outros interesses, como no caso da eleição. Então, o André Sanches até queria ficar com o Coelho, mas tá vendo que não vai dar. Não vai dar. Nós já chegamos a essa conclusão de que não vai dar. Só que realmente eu reconheço que a situação do mercado é difícil. Os profissionais qualificados estão empregados. torcedor corinthianos, torcedor corinthianos, acho que sonha com o Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, que já tá há um tempo lá no time equatoriano, ele é espanhol, ele tem mercado fora daqui. A gente nunca sabe se ele vai trabalhar no futebol brasileiro, e esse nome nem é cogitado pelo André Sanches. Mas três nomes surgem na pauta, e vocês devem estar vendo aí especulações sobre, mais especificamente, esses três nomes. Eu já quero descartar um de cara, e coloquei até na capa, se você veio através da capa, pelos nomes ali cotados, eu já vou te explicar por quê. Porque outros sites, portais e influencers estão especulando esse nome, que é o do Silvinho, ex-lateral do time, foi auxiliar também. O Silvinho, o Andrés não quer. O Andrés não quer, porque o Andrés Sanches, ele tem uma coisa, ele tem muitas restrições. O Andrés, quando ele gosta de alguém, ele aposta mesmo e tal. Agora, ele, dependendo da atitude do profissional, é muito difícil que esse cara volte a trabalhar com ele. Um caso é o Fábio Carilli. Você já sabe, publicamente, o Andrés já declarou que tem problema pessoal com o Fábio Carilli. Bom, então a gente já sabe que, enquanto o Andrés estiver no clube, ou mesmo até, acho eu, o do Irio Monteiro Alves, se for eleito, que é um cara da confiança do Andrés, vai ser muito difícil do Carilli voltar. O Silvinho era um cara em que o Andrés apostava muito. Pagou cursos e tudo mais. E o Silvinho resolveu trabalhar na Europa. O Andrés não gostou muito. Então, esse nome você já tira. O Andrés não vai trabalhar com o Silvinho. Ele não vai trazer o Silvinho agora. Eu nem sei se o Silvinho toparia, porque o Silvinho tem um outro pensamento de carreira, ele não quer ficar aqui como alguns técnicos, pipocando em clubes brasileiros. O cara conseguiu treinar o Lyon na França, então ele tem mercado lá fora. E tem uma representatividade no futebol. Não quer dar um passo em falso. Então, nem cogitem o Silvinho, pelo menos nesse momento. Aí vem o nome do Dunga. O Dunga é o Andrés adora. O Andrés adoraria contar com o Dunga. Eles até trabalharam juntos quando o Andrés Sanches foi dirigente da CBF e o Dunga foi técnico lá. O Dunga é um cara que, como capitão do Tetra, como capitão da seleção nos anos que ele passou, como jogador de futebol, como pessoa, como cidadão, é um cara espetacular. É um cara líder nato, que conhece futebol, que tem livre trânsito com os boleiros. Se você perguntar para qualquer jogador que foi comandado por ele, muitas vezes a gente, por imprensa, tem uma impressão. O torcedor também, porque ele veste aquela capa, aquela blindagem, aquela armadura e começa a dar porrada em todo mundo, nos microfones. Quem trabalha com ele internamente, adora. Porque o Dunga faz exatamente isso. Ele tem essa postura de um defensor à frente, mas o grupo normalmente o apoia. Só que a gente não tem muitas experiências do Dunga como técnico. tem na seleção em duas oportunidades. Na primeira, ele foi muito bem, levando o Brasil até as quartas da Copa na África. E mesmo que ele tenha errado na convocação, por faltar jogadores ali quando ele teve a lesão do Kaká e o Elano não pode jogar também aquele jogo contra a Holanda, e o Ganso estava voando, o Neymar... Essa história vocês já sabem. Mesmo que ele tenha se equivocado nisso e a postura dele à frente da seleção tenha sido muito raivosa mesmo, que é uma conduta dele, ele fez um bom trabalho. Nas eliminatórias, então, o Brasil voou. E só. Depois ele tem uma passagem que foi o único clube na vida dele, porque treinar a seleção é uma coisa e clube é outra, você sabe, que foi o Inter em 2013. O Inter difícil, sem o seu estádio, que estava em reforma para a Copa do Mundo, então muitos jogos em Caxias, em Novo Hamburgo. O time não era lá essas coisas, ele acabou caindo na reta final, em que o ex-goleiro Klemmer assumiu ali de forma interina até o final. E só. Isso são sete anos. Então você aí sabe como o Dunga trabalha como técnico? Depois ele teve a seleção ainda depois, depois de 2014. Mas eu honestamente não... Eu acho inconfiável hoje você contratar o Dunga para ser técnico do seu time. Ah, mas pelo espírito, pé na porta, chegaria no vestiário, não sei o quê. Isso às vezes é ruim, né? Daqui a pouco você vem para impor uma liderança imediata para te obter retorno e o grupo, o elenco do Corinthians, é um elenco muito cascudo, de caras muito vitoriosos há muito tempo. Isso às vezes pode dar até um curto circuito. Não sei se é o mais aceitável. É óbvio que precisa de um cara de pulso, mas não necessariamente um cara que chegue querendo impor uma liderança. Isso não vai acontecer. E o nome mais cotado, obviamente, é o do Dorival Júnior. Por quê? Por alguns fatores. O Dorival, na verdade, desde a saída do Thiago Nunes, eu até já tinha falado isso para vocês aqui, ele foi sugerido pelos conselheiros ao Andrés por ser um cara experiente, por ser um cara que aceitaria um mandato tampão até o fim do Campeonato Brasileiro, avançando um pouco 2021, mas como o Campeonato Brasileiro encerra em fevereiro, ele estaria ciente de que o contrato dele terminaria ali e aí dependeria da futura gestão de renovar ou não. Ele tem a aprovação de praticamente todas as pessoas dentro do Corinthians e até mesmo dos futuros candidatos aí para a eleição, ou seja, ele é um nome de consenso. Dentro das restrições de mercado que você tem atualmente, o Dorival, por ter treinado Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Inter, Santos, Atlético Mineiro, é um cara rodado, é um cara rodado, experiente, conhece futebol e saberia lidar com esse momento do Corinthians. Esse momento exige um cara muito bom de vestiário, um cara que entenda a situação do clube, mais ou menos como o Cuca está fazendo no Santos. Você está vendo o clube envolvido em muitas polêmicas extra-campo e o Cuca está blindando esse elenco e está fazendo o time jogar e é um técnico experiente, ponto. Mais ou menos esse exemplo está sendo usado para o Dorival Júnior. Eu acho o Dorival um técnico interessante, experiente, eu acho que ele fez alguns erros na condução da carreira, escolhendo equipes o tempo todo. Ele saiu recentemente do Atlético Paranaense, mas ali, a meu ver, de forma injusta. Ele nem conseguiu comandar o time quando o futebol voltou, ele contraiu a Covid, ficou de fora. Quando ele voltou, nem voltou, ele ficou jogos fora em que o time não foi bem e acabou demitindo. O futebol brasileiro tem dessas coisas. Mas pela experiência do Dorival, eu acho que seria, nesse momento, um bom nome. Especialmente com esse prazo de validade até fevereiro. E se ele fizer um bom trabalho, obviamente, imagino eu que o futuro presidente irá renovar com ele. Então, o Dorival Júnior, até pela facilidade, deve ser o novo técnico do Corinthians. Eu até vou ser um pouquinho mais incisivo aqui, não vou cravar, evidentemente, porque a gente não sabe, tudo pode acontecer. Se o Coelho ganhar amanhã do Bragantino, é possível que o Andrés queira manter mais um pouco, mas ele vai ser convencido a mudar, porque você também tem que saber por que ganha e por que perde. E o resultado, ele é só uma pontinha do processo, você tem que saber o motivo dele. E o Coelho não vai ter uma vida longa nesse ano no Corinthians. Ali amanhã, ele vai... Ali depois, ele vai ter maus resultados, o desempenho não vai funcionar. Ele pode fazer essa transição da base para o profissional, deve, mas não é a solução nesse momento. Você precisa de um técnico. E o Dorival Júnior, embora tenha contestações ou não, é técnico. Algo que eu esqueci de falar do Dunga, além de toda essa, enfim, incógnita dúvida em relação ao seu trabalho, a rejeição ao seu nome foi muito grande. O Andrés, mesmo querendo o Dunga, sabe que nesse momento ele precisa contratar um técnico que a torcida aceite, porque também a eleição está em jogo. E ele não vai se indispor com a torcida, contratar agora um nome que a torcida não queira. Então, tudo isso está sendo levado em conta. Esses são os bastidores. E a tendência é que Dorival Júnior seja o novo técnico do Corinthians. Você aprova? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima já, se possível, com o nome do técnico. Quem sabe? Até mais. Tchau.